Agora eu vou contar pra vocês todos os detalhes do Tauá Resort Caeté. Um lugar muito interessante pra vocês sozinhos, ir com a namorada, com a esposa, com os filhos, com a família inteira. Tem espaço e lazer pra todo mundo. Eu fiquei surpreso dessa vez, gente, porque o Tauá Caeté, ele vai crescendo e cada dia com mais qualidade e mais opções de lazer e também de apartamentos, que são amplos, arejados, com vista pra serra. E a criançada? Tem tudo de bom pra meninada aproveitar o dia. Tem a fazendinha, os meninos tiram até leite. Tem também jogos eletrônicos, a criançada tem de tudo. Fica se divertindo o dia inteiro, enquanto o pai e a mãe se divertem também, descansam. E as refeições também completam a lista de vantagens desse resort. É o café da manhã, almoço, tem o café da tarde e a janta. Então não perca tempo. Quando tiver aí um final de semana de folga, ou quatro dias de férias, ou até mais, vá com a sua família pro Tauá Resort Caeté. É o lugar ideal pra você descansar e pra seus filhos terem os melhores momentos da vida deles. Vocês vão gostar demais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Viajando com Toledo, acionar o sininho pra receber as notificações e dar um joia pra mostrar que gostou. Vamos juntos conhecer as melhores pousadas, hotéis e resorts de Minas Gerais e do Brasil. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. 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 E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.